Mais e mais nos telhados, prédios e condomínios observamos placas de aquecimento solar. Já se torna comum a instalação para receber a partir do sol água quentinha. Essa prática, aliás, cresce principalmente nesse período frio. As lojas especializadas sempre tentam aliar economia e comodidade. Aumento de 30% nas vendas, no caso de aquecimento solar, produto novo, e aumento mais ou menos de 100% na questão de manutenção. O tempo fica mais frio, o pessoal quer economizar e acaba optando por um aquecimento solar na sua residência. Quando a gente liga o chuveiro, nessa época mais fria, a gente vai fechando a água, vai diminuindo a vazão para a água ficar mais quente. Já que o sistema solar não tem esse problema, que a vazão é a mesma, se tem o conforto térmico, o conforto de vazão de água como sistema normal. Então não é só economia, o conforto que o sistema solar te dá é muito grande. E nessa época, o que acontece muito é das placas estourarem. Por conta do frio, a água congela nos tubos de cobre, que expandem e se rompem. Para isso, existem algumas soluções. Desde a tubulação em inox e válvulas específicas, até o aquecimento a vácuo. São duas camadas de vidro e vácuo entre esses dois vidros. E isso impede que o frio passe para o interior do tubo e congelando, como na placa convencional, em que o cobre se rompe e dá o vazamento nas placas. Há uma válvula anticongelante e quando chegar a uma certa temperatura no inverno, no caso de geada, zero grau, um, dois graus, essa válvula abre e circula a água dentro do sistema, não deixando as placas estourarem. A gente tem o caso também de fazer o sistema bombeado, que instala uma bomba. E essa bomba também faz essa questão. Quando chega a determinada temperatura, ela liga a bomba e faz a circulação, não deixando a água congelada dentro do sistema. E olha que não só em chuveiros, mas você sabia que também o investimento cresce no aquecimento de piscinas aqui em Poços? Pois é, mas também nesse gelo entrar na água só se for aquecida. E mesmo no verão aqui em Poços, uma piscina sem aquecimento não dá um conforto tão legal quanto o que a gente está acostumado. É uma piscina pequena que consegue uma temperatura legal. Mas nessa época do ano, se não houver um aquecimento, um apoio, tanto solar quanto às vezes até elétrico, dependendo do modo que você quer utilizar a sua piscina, você não utiliza. Mas e aí, já pensou em fazer este investimento? O Hermínio, há dois meses, colocou na sua casa. É o nosso parâmetro de hoje. E ele reafirma os vários benefícios do aquecimento. Em termos de custo e benefício, vale muito a pena, porque a conta de energia, a gente nota uma queda significativa na conta de energia, que chuveiro gasta muita energia. E também sem comentar o conforto, ainda mais nos dias frios agora, a gente sente uma melhora na qualidade do aquecimento da água, muito bom.